Eu tenho um pastel agora, meu novo lar E na escola tenho amigos, olha, brinca Um mundo novo e eu quero acreditar E eu vou aproveitar Princesinha Sofia, quero saber E num castelo descobrir Princesinha Sofia, mil aventuras E aonde eu devo ir Princesinha Sofia Princesa eu quero ser É tudo que eu vou ser Princesinha Sofia Tchau Outra música, outra música Vamos decorrer Um, dois, três Uma teta do pijama real Do pijama real Do pijama real Não tá engraçado Ou vai Por que não tá engraçado? Porque eu quero falar uma coisa pra você Então fala Ela quer de morango, ela quer de chocolate Eu quero de uva Você parou pra poder falar o sabor do sorvete? Eu quero de moda Tá bom Chocolate Cadê a princesinha real? A festa do pijama real Eu era uma simples pirata Eu era uma simples pirata e tudo e até E uma princesinha me contei Mas agora o que fazer? Quero me amei Muito pra aprender Tenho um castelo, agora é meu novo lar Uma festa do pijama real O mundo novo e eu quero Uma planta dela Descudir Uma planta dela Descudir Qual é a festa do pijama real? Uma festa do pijama real Uma festa do pijama real Uma festa do pijama real, do pijama real, do pijama real Uma festa do pijama real, do pijama real, do pijama real O quê? Uma festa do pijama real, do pijama real, do pijama real O quê? Uma festa do pijama real O quê? Uma festa do pijama real Nossa festa com pijama Nossa festa com pijama Está prestes para começar Quem é emprego Fala tudo Fala Ai não, eu sou muito chato Então também Chato